E buenos dias, família! Eu sou o Lionathan. E eu sou o Cíntia Cosme. E a gente tá começando mais um Daily Vlog incrível. E hoje vamos trazer pra vocês um dia aqui no Motorhome Paxina. Eita, mas rapaz! E um pouquinho de outras coisas que vão acontecer por aí. É, porque Daily Vlog é assim, é tudo do dia. Então, chama a Vieta Produção! A Vieta Produção Prepare-se. Estamos prestes a começar. Primeiro, diga. Alexa, qual é a temperatura lá fora? Alexa, qual é a temperatura lá fora? Alexa, toque música. Alexa, toque música. Alexa, apague as luzes. Alexa, apague as luzes. E mais um. Alexa, coloque leite na minha lista de compras. Alexa, coloque leite na minha lista de compras. Agora é, vai ter que fazer amor com você. Certo. A história é essa. Apagar a luz, colocar a música, colocar leite? Colocar um nome à sua voz. Enviei informações sobre seu perfil de voz para o aplicativo Alexa. É verdade. Se você quiser ajudar outras pessoas a serem reconhecidas nesses dispositivos, lembre-os de dizer, Alexa, aprenda a minha voz. Ok. Quer aprender a sua voz também, amor? Não, eu quero... É só você fazer o som assim, Alexa, aprenda a minha voz. Aí ela vai aprender, ela vai falar, você puxa, Cíntia. Quando você falar alguma coisa, ela vai dizer, oi, Cíntia. Mentira. Não, eu quero ouvir agora você falando você mesmo, pelo aplicativo da Alexa. Alexa, encontre músicas de Michael Jackson. Mostrando músicas de Michael Jackson. Ainda tá o Alexa falando. Do Amazon Music. Não, não é que ela vai ficar com a minha voz. Não. Mas ela vai identificar a minha voz, entendeu? Achei que eu sabia... Assim, quando você estiver falando, aí ela vai saber que não sou eu. Aí provavelmente ela mude algumas coisas, que ela já vai me conhecer. Aos poucos ela vai me conhecendo, né? Provavelmente ela mude algumas coisas, entendeu? Por exemplo, se você falar... Não sou playlist, ela vai saber já que é você. Ah, achei que ela ia falar a sua voz, que eu já ia começar a brincar com ela aqui, já. É esquentar o negócio aqui. Hoje é dia de faxina. Acabei de configurar a Alexa pra entender, pra reconhecer a minha voz. Agora ela sabe que eu sou Lion Moura, ela vai me chamar pelo nome. Enquanto mamãe vai dar uma arrumada, eu vou ajudar aqui um pouquinho. Cuidado a menininha, fazer uns negocitos. Mas vem te ajudar, vem te ajudar. Gente, aqui na missão de procurar um rodo. Não estão achando rodo em canto nenhum ali. Vou ver se está aqui pelo circo. Aqui é o circo, ó. Quem não conhece, a gente faz muito agora coisa online. Então no picadeiro, a gente tem vários cenários. Tem um cenário que fica ali, que é o camarim. Tem um cenário que fica ali, que é uma bandinha. Tem esse cenário aqui. E aqui é onde a gente vem com a câmera, ó. E roda tudo. Só que eu estou em busca... Estou em busca de rodo. Gente, vocês não vão acreditar. Procurei no circo todo, lá ali, lá ali, onde vocês viram. E olha onde é que estava o rodo aqui o tempo todo. Ele estava atrás dessa porta aqui, ó. Que geralmente a gente coloca. Eu olhei atrás dessa porta três vezes. Não está. É um passo mágico. Acho que vai lá. Colocou lá para poder achar que eu estou doida. A idade vai chegando aí para a Cíntia. 25 anos agora, ela já está velha. E é isso. Eita, olha aqui a gente chegou, olha aqui a gente chegou. Eita, seus caçadores. É, para enfeitar a casinha de cachorro, a gente vai transformar isso aqui em umas cerquinhas. Aonde? Aqui embaixo da carreta? É, não tem uma casinha ali? Não dá nenhuma. A gente vai fazer cercando assim, umas cerquinhas. É, certo? Bom dia, pincelha! Eu estou bebendo lindo aqui. Vai lá, mamãe. Como é que mamãe limpa o quarto? Vai lá, mostra para essa galera. Primeira coisa. Ao som de Michael Jackson. Diretamente de lá. Fazer a casinha, fazer o... Só coloca a louca, entendeu? Eita, olha ali. Eita. Aí ele vai aos pouquinhos desmamando. Quando começar a ter aquela casinha ali, ele vai saber... Mamãe, 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 eu quero ver agora. Você quer deixar aquela casinha de páscoa? Eita. Eu pensei, a casinha de madeira de páscoa para eles dois. Você quer deixar... Eita. Eita. O que a sua mãe come e vai para você, a gostosura. Fica o leite bem gostoso. Viu, meu amor? Minha coisa linda de vovó. Sim, vovó lhe ama, meu amor. Liz, vai ficar sem paciça pequenininha para a gente brincar. Você vai crescer bem muito rápido. Minha coisa linda de vovó. Vamos lá, meu amor. Fica sentada. Mais uma vez. Vamos lá. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ixi, vai cair cada cinco anos. Gente, olha só. Preciso compartilhar com vocês essa lasanha que a mãe fez. Vegetariana. Olha só. Isso aí é soja. Carne de soja que está uma delícia. Tem batata gratinada. Tem um pimentão também que foi assado na... Manteiga. Na manteiga. Está realmente... Olha ali o pimentão. Olha ali o pimentão. Ui, chegou a baber agora. Gente, isso aqui não está desse mundo não, viu? O negócio está gostoso. Vocês querem um pedacinho? O que é que você achou, ó? É uma delícia. Eu quero comer mais. Mas aqui ela está comendo também. Olha aqui, ó. Uma fatia ainda aí. E aí, pai? Aprovado? Demais. Dá para dividir com vocês três, né? A gente tem que ir para multiplicar. Estou no mesmo dia, filha. Eu não entendi. Estou cantando, meu amor. Estou mais amigo. A gente tem que ir para multiplicar. Canta, canta. Como disse no Pitágoras. É muito doido. É uma bela matemática. Eu vou descer de hoje. Estou entendendo? Estou entendendo? Estou entendendo? Eu tirei aquela gravamana na pílula. Eu gosto do que mais. Vou dar uma diminuída aqui no ritmo. Só para vocês entenderem. Eu estou aqui na praça. Aquela praça que quem segue a gente sabe que... Eu venho muito para cá. É um lago, né? Então quem segue sabe que eu venho muito para cá. Eu estou correndo agora à noite. Olha só o que aconteceu. Hoje é noite. Vocês não estão vendo, mas vocês se escutem. Hoje é noite. Estava chovendo. E aí... Chuva... Geralmente... É o primeiro... Desculpa aí. A balançada. Só que eu não posso parar. Chuva geralmente... É a primeira desculpa... Que a gente tem para não treinar. Para não correr. Quando você... Realmente entra... Entra nesse ritmo de correr. E aí... Chuveu. Eu falei... Ah, não vou treinar hoje não. Treino amanhã de manhã. Mas aí... Eu falei... Ah, pai, sabe de uma coisa? Vou treinar. A chuva parou. A chuva parou. E eu vim para cá. E não tem ninguém, velho. Vou dar uma paradinha no ritmo aqui. Não tem ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Está simplesmente... Vazio. Gente, acabei de chegar aqui do treino. Uma corridinha noturna aí. Seis quilômetros e meio. Bora tomar aquele banho. E dar um banho. É que delícia. Vamos ver, vamos ver. E... Tchau. 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 O que é isso aí, mãe? Sementes de linhaça. Sementes de linhaça. Olha, a gente está comendo aqui cuscuz com semente de linhaça, é? Não, cuscuz com chocotini. Com ovo maltine? Uhum. Isso aí é cuscuz com ovo maltine? É. Meu Deus, gente. Vixinha mesmo, cheguei o tamarrom ali o leite. Não está proponho. Meu Deus do céu. Olha, isso aí não é nordestina, não, mãe. Você fica falando assim que tem. Gostaram de cuscuz? É esse ponto, eu comei com ovo maltine. Não, gente, pelo amor de Deus. Depois dessas, vocês têm que curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Pelo amor de Deus. E olha só, não esquece, não esquece, para continuar assistindo a gente, clica aqui ou aqui e continua assistindo a gente.